O incêndio que ontem teve início junto à povoação de Santa Eulália, no Conselho de Ceia, foi dado como dominado ao início da manhã de hoje. No entanto, ao final da manhã, um reacendimento mais forte acabou por voltar a trazer as chamas em força, colocando em risco várias habitações nas povoações de Vila Verde e Pereiro, as duas no Conselho de Ceia. A gente pensava que não voltava a passar por isto, que já é a segunda vez que passámos por esta situação. Em 2017 também foi? Sim, foi, foi tudo. Agora mete medo, mas dessa altura ele voava para se pegaram bolas por todo lado. E agora podemos pegar a mesma. Mas já ali há alguma habitação atingida, não sabem? Não sabemos, não sabemos. Anda atrás das casas. Anda lá por trás das casas. Ainda é, também a questão das casas. Há registro da destruição de duas ou três casas de arrumos, mas nenhuma habitação acabou consumida pelas chamas, nem se registraram feridos neste incêndio, que agora está mais calmo ao final da tarde no Conselho de Ceia. Até a próxima.